Nós vivemos um ciclo importante de apoio aos grandes eventos mundiais esportivos. O Brasil desde 2007 que cedia grandes eventos mundiais dentro do esporte. E fechamos esse ciclo também com as comunidades indígenas, por entender que além de ser um esporte de inclusão social, tem um apelo muito forte para integrar os povos, para levantar bandeiras importantes que as comunidades indígenas têm. E nós vimos no esporte uma forma de fazer com que essas conquistas e essas demandas pudessem também estar incluídas nesse grande ciclo nosso. Que através dessa pauta que teremos lá em Palmas, não só o evento esportivo, ele possa integrar essas comunidades do mundo inteiro, mas sirva também como um fórum de discussão de outras conquistas que são pleiteadas por essas comunidades. Penso que, por ser um momento importante em que o país se prepara para uma Olimpíada no próximo ano, trazer os... e é o primeiro de uma série que terá, é o Brasil, sai na frente aí. O Brasil que tem uma comunidade indígena muito significante, com várias etnias que convivem aqui conosco. O governo, portanto, tem a grande oportunidade de demonstrar que há uma política nacional de apoio aos povos indígenas. Nós estamos fornecendo todas as condições financeiras, o repasse dos recursos que tem viabilizado junto com o PNUD, que é um parceiro fundamental para a gente, o Comitê Intertribal e a Prefeitura de Palmas, são, portanto, parceiros importantes e o Ministério tem conseguido os recursos para viabilizar os eventos. Dentro da política nossa de massificar a prática esportiva no país, claro que as comunidades indígenas fazem parte desse planejamento. E penso que é uma oportunidade ímpar de nós também levarmos para as comunidades indígenas o apoio à prática esportiva, nas suas várias modalidades, respeitando aquelas que são típicas deles, mas inserindo também dentro de um programa que nós já temos aqui, que é de iniciação esportiva, de formação esportiva, e incluir também os povos indígenas. Nós já fazemos isso. A prova disso é que o para-desporto no Brasil tem tido uma evolução espetacular. Enquanto em alguns países ele é tratado apenas como um esporte de inclusão social, para nós ele também é um esporte de alto rendimento. Ele é um esporte que tem revelado grandes nomes e penso que nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas nós teremos um fórum internacional que vai discutir justamente essas conquistas que devem se estender às mulheres indígenas, também aos deficientes físicos. E nós, enquanto o Ministério que cuida do esporte, nós iremos dar todo o apoio para que a prática esportiva seja também um grande instrumento de inclusão social. O esporte tem essa peculiaridade, ele integra, ele torna essas etnias muito mais aproximadas da sociedade. E penso que nada melhor do que um evento, que nesse caso de Palmas, ele não é tanto para disputar. Mas é para celebrar. Eu diria que os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas serão uma grande celebração, mostrar que nós podemos, com gestos como esse aí, propor a ação que torne melhor, que torne a vida dessas etnias muito mais acessível aos programas do governo, às conquistas do governo e à sociedade também. Por ser um evento mundial, o governo federal atua com vários ministérios, ministérios que cuidam desde da preparação, da realização, que é o caso do Ministério do Esporte, mas isso envolve o Ministério da Agricultura, isso envolve também a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós temos o Ministério da Defesa, já que nós iremos receber chefes de Estado, o Ministério da Justiça, a Casa Civil, nós temos o Ministério da Cultura, que será fundamental para que a gente, todas essas etnias que vão chegar de outros países, elas vão trazer para nós experiências na área de cultura, mas irão receber também, através do Ministério da Cultura, mostrando a beleza que é os nossos índios, a riqueza de conhecimentos, e que agrega isso durante esses Jogos. Eu diria que ela é fundamental e ela foi determinante, porque nós tínhamos um calendário muito apertado, nós tivemos uma Copa do Mundo e logo em seguida nós começamos a trabalhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No meio desses dois grandes eventos, nós tivemos os Jogos Mundiais Militares e vamos ter agora, esse ano, os Jogos Mundiais Indígenas. O PNUD é um parceiro fundamental, que essa parceria, ela não só vai permitir que toda a organização dos Jogos Mundiais, dos povos indígenas, ele seja um sucesso, como também abrirá aí, certamente, para que outros eventos que nós iremos fazer aqui no Brasil tenham, portanto, no PNUD, esse grande parceiro. Eu sou um privilegiado porque o Brasil sediará pela primeira vez um evento reunindo etnias, povos indígenas do mundo inteiro. E o momento para nós é de reflexão, de que é preciso a gente valorizar cada dia mais todas as nossas comunidades indígenas. É preciso lutar para que essas comunidades tenham todos os direitos garantidos pela Constituição. O esporte vai servir, nesse momento, para uma grande reflexão no mundo de que precisamos apoiar cada vez mais e fazer com que todas as comunidades indígenas do mundo tenham uma vida de bem, de bem-estar e um futuro garantido por todos nós. Legenda Adriana Zanotto